E aí galera, aqui é a Isadora Pompeu e vocês estão na TVA. A TVA está na cidade americana hoje E mais uma vez aqui com a Rafaela Rafaela, bom, mais uma vez, segunda edição do Evolution Project E bom, na primeira vez teve a Gabriela Rocha E agora vocês trouxeram a Isadora Pompeu Bom, como é que vocês chegaram nessa conclusão? Vamos trazer a Isadora Como é que foi aí até mesmo vocês chegaram nessa conclusão de trazer ela pra cá? Nós, na verdade, estamos com esse projeto e ele vem na base de oração E quando acabou a primeira edição do evento Nós já estávamos em oração pela segunda edição E a Isadora foi um dos nomes que muitas pessoas pediram E nós levamos, oramos e Deus confirmou E aí nós entramos em contato e conseguimos a agenda dela Legal, bom, e a gente vê que o público da Isadora é um público jovem E isso é legal, porque hoje o jovem cada vez mais trazendo perto da igreja Perto de Deus é uma coisa até mesmo importante, né? Sim, sim, ela arrasta uma galera bem legal E assim, vem pessoas aqui hoje que são cristãs e as que não são Porque a gente está aqui todos juntos adorando a Deus e exaltando o nome dele Legal, bom, como vocês, assim, chegaram até esse lugar Porque lá onde vocês fizeram foi no Americana Hall Um lugar maior, agora aqui o espaço é menor Mas mesmo assim, vocês acabaram de divulgar Já praticamente esgotou, né? Os lugares, na verdade Isso, o Americana Hall é um pouquinho mais distante Mas a Grand Aster, nós optamos por ela Porque ela não está acontecendo em evento secular E o dono daqui também é cristão E aí a gente sentou e fizemos uma parceria bem legal para esse evento Legal, bom, e tem aí agora, vamos, né? Aquela coisa de sempre, aquela curiosidade de todo mundo Vai ter agora, lógico, vai ter uma terceira edição, quarta, quinta Já pensam já em alguém, já para a próxima edição? Já, hoje aqui no final do nosso evento já vai ser divulgado Mas vocês já vão saber em primeira mão Nosso próximo evento é dia 21 de setembro com o Ministério Morada Vai ser aqui na Grand Aster Legal, bom, então Convite feito já para vocês dia 21 de setembro Então aqui, então mais uma vez, o que é que vai vir? Ministério Morada Ministério Morada aqui E lógico que a gente vai estar divulgando aí mais para frente E vocês já podem logo, logo já adquirir ingresso, comprar, ficar por dentro de tudo E quem quiser também saber mais sobre o projeto, sobre o trabalho de vocês, como é que faz? Sim, a gente tem uma página no Facebook, um Instagram E qualquer pergunta, dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar lá Porque o nosso projeto é com fundo social Então a gente não faz aqui somente para fazer um show A gente faz com propósito Os custos, né? A gente acaba fazendo esses convites mais em conta por conta de custo E toda a parte de arrecadação de alimentos é direcionada para famílias Que são aqui da nossa cidade e algumas entidades Legal, bom, eu ia finalizar já, mas agora teve até uma dúvida Tudo aqui também é feito por parceiros, amigos, no caso O que você gostaria, se tiver medo de agradecer Cada um que ajudou em alguma coisa aqui no evento Sim, primeiro eu quero agradecer a Deus Porque eu acho que antes mesmo da gente sonhar Ele já tinha preparado tudo isso aqui nos mínimos detalhes Mas eu gostaria de agradecer os nossos parceiros e patrocinadores, né? Que é o pessoal do Natura Sai Que eles estão atendendo nós e estão apoiando o projeto O pessoal da Arte Bela Cucina O Chris Colt Tem Pompilos Gourmet Gente, tem tanta gente unida nesse propósito Que são muitos nomes Se eu esquecer de alguém, eu prometo que a gente vai marcar Mas assim, eu quero agradecer do fundo do meu coração Se não fossem vocês, o projeto não existiria Beleza, bom, e a gente vai estar na terceira edição também Com certeza, já falei Na quarta, na quinta edição também Quando vocês chamarem, quando estiver A gente está aqui com vocês, tá bom? Jóia, obrigada, viu? É muito bom ter vocês aqui com a gente Galera, é o seguinte Estamos aqui agora com ela Isadora Pompeu Ela mesmo, pois é Pela primeira vez aqui com a gente na TVA Bom, seja muito bem-vinda Muito obrigada É um prazer estar aqui com vocês Obrigado, bom O que você achou hoje do pessoal aqui da Americana? Já veio aqui também, né? Acho que Santa Bárbara do Oeste Você esteve aqui recentemente Agora hoje aqui americana O que você achou aí hoje da galera? Do clima, né? Do calor, né? Desse pessoal Eu acho que a galera aqui é muito, muito receptiva Eles sempre nos tratam com muito amor e muito carinho Eles sempre tentam dar do melhor E eu me sinto muito privilegiada em poder ter isso E eu fico muito feliz É sempre um prazer estar aqui com vocês Espero voltar mais vezes Já me apaixonei por aqui Espero que a gente possa se encontrar mais vezes Em nome de Jesus Legal Bom, agora vamos falar um pouquinho mais de você Quanto tempo já na música? Compondo também, fazendo as músicas? Eu componho desde os 10 Desde os 10 anos de idade eu tenho composto música Mas na carreira eu estou há 3 3 fazendo 4 anos Fazendo 4 anos A gente começou, na verdade, comecei no YouTube Então faz 4 anos que eu coloquei no YouTube Mas de verdade sim, faz uns 2 anos que eu estou viajando também Legal Bom, a gente vê Porque assim Durante... Não é realmente... Vamos deixar até bem claro Porque não é um show É um culto Vamos deixar até mesmo bem claro Bom, a gente viu Tem muitos jovens São adolescentes, jovens E você puxa já uma galera Que é nesse estilo jovem Até a gente estava falando com a Rafaela E isso até é legal É bem importante A gente trazer hoje Aproximar o adolescente O jovem Para mais perto Das músicas evangélicas Até mesmo de Deus Sim, com certeza Eu acredito que Havia esse espaço de referência Onde não se tinha referência Eu sei porque Eu nunca tive uma referência da minha idade As minhas referências eram Niva Soares e Fernandinho Hoje em dia Essa galera está tendo referências Com a mesma idade deles O que eu acho que é muito interessante Jesus está nos capacitando Para andar junto E mostrando que A minha juventude entregue para Deus É muito melhor Que uma juventude entregue para o... Você entendeu, né? Então você... Quando eles conseguem perceber isso em você Eles atraem Eles se atraem por você Então é isso que faz Todo esse carinho existir Existe uma esperança por trás disso Porque se eles estão enxergando Em você Jesus É isso que está atraindo eles para perto Então eles conseguem ter uma mudança de vida E uma mudança de rotina Que é isso que a gente procura Legal, bom O show tem mais de uma hora De... De apresentação, né? No caso E... Bom, cuidado com a voz A gente fez essa mesma pergunta Para a Gabriela Rocha Ela respondeu, né? Que nós temos também uma preparação com a voz Também se faz essa preparação Até mesmo para aguentar Esse longo tempo, né? De apresentação Sim, eu tenho todo um cuidado Com a minha voz Inclusive a minha fã não veio aqui hoje Ela me ajudou muito A Simone E eu acredito que é muito importante Porque se a gente quer que algo dure A gente precisa cuidar com muito carinho, né? E esse é o meu instrumento Então eu preciso priorizar isso na minha vida Então eu faço exercícios antes Pós Durante o meu dia Para que tudo ocorra Para que a gente tenha um bom condicionamento E possa dar o nosso melhor aqui E a noite Legal, bom E agora para encerrar Né? Projetos, futuros Tem aí de novidade aí para a galera É, nós estamos terminando de lançar agora O nosso DVD Faltam duas músicas para lançar tudo no YouTube E muito em breve nós estaremos lançando músicas novas Então a galera pode ficar de olho Porque não vai demorar muito Porque vai abençoar a sua vida Faltam duas músicas Faltam duas músicas Faltam duas músicas Obrigado, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe você É que eu ia pegar na sua mão Sim, claro, não pega, não tem problema Deus abençoe, gente, foi um prazer estar aqui Espero rever-vos novamente Beijo em casa